Música Vento, vento do norte, do sul, leste e oeste É chegado o grande dia do Senhor Onde todos os povos, com seus pastores e missionários Darão os seus heróios para se apresentarem diante do sul, pastor Vento, vento do norte, do sul, leste e oeste E assobre sobre os quatro cantos dessa terra E tragam todas as nações, povos e línguas Para se apresentarem diante de mim Eu represento a China, terra do Madarim e da Grande Muralha Durante séculos, lutamos contra o Espiritismo e crenças populares de nosso povo Levamos o Evangelho em meio a seitas orientais Também lutamos contra o comunismo ateu que foi implantado Mas em meio a tudo isso, conseguimos ganhar muitas almas para o teu reino Ó Senhor, eis aqui as almas que tu me deste Conte as minhas ovelhas Um, dois, três, noventa e sete, noventa e oito, noventa e nove Senhor, Senhor, e são todas os seus ovelhas Servo, bom e fiel, do forte fiel no pouco Sobre o muito te colocarei Entra na sala do banquete que vos tenho preparado E a glória E a glória E a glória Eu estive na América, nos povos vendidos. Durante milênios, nossos povos serviam a ídolos, adoravam o sol, a lua e as estrelas. E muitos com síndrome de dança chegavam a fazer sacrifícios humanos. Nesses últimos anos, lutamos bravamente contra os terroristas e os guerrilhantes ateus. E muitos de nossos passores foram mortos. Não obstante a tudo isso, ganhamos milhares de almas para o teu reino. Ó Senhor, eis aqui as almas que tem o destino. Conte as minhas notícias. Um, dois, três, noventa e sete, noventa e oito, noventa e nove, cem. Senhor, eis são todas as suas noventas. Certo, a boa e fiel. Durante o posto que ama o topo, sobre o muito te colocarei. Entra na sala do doquete, que nos tem o teu palavra. Eu. Eu. Eu represento a Índia, tema da pobreza, da angústia e do sofrimento. Possuíamos a segunda maior população do mundo, com mais de um bilhão de pessoas. O nosso povo era como Ababel. Falávamos mais de centoas línguas fora os dialetos. O nosso povo sofre por tanto a Deus para ser adorado. Sonhávamos com a paz pregada por Gandhi, o nosso maior líder. Mas também não veio. E sofreram muito. E lutamos contra o todo o comunismo a Deus que não foi implantado. E muitos, muitos dos nossos pastores, missionários, foram aprequejados. Foram até queimados. Mas, mediante a tudo isso, Senhor, não deixamos jamais de pregar o seu Evangelho. Eis aqui, Senhor, as almas que tu me deste. Como que eu sei sobre isso? Um. Dois. Três. Noventa e sete. Noventa e oito. Noventa e nove. Um. Dois. Três. Noventa e sete. Noventa e oito. Noventa e nove. Senhor, está voltando o momento. Mas, aonde está a minha ovelha? Pois entre as nações, a mais amada das minhas ovelhas, agora se encontra perdida. Mas, Senhor, para que se preocupar em buscar essa ovelha perdida? Ela é tão pequenininha, tão fraquinha. E o Senhor lembra, na maioria das vezes, ela foi tão rebelde, tão desobediente. Para que se preocupar em buscá-la, Senhor? Para quê? Mas, também foi por ela que um dia, desci da minha glória, fiz-me cérebro, sendo o Senhor. E morri por ela naquela cruz. Por essa razão, eu amo muito essa ovelha, pois ela me custou muito caro. Portanto, vós que pensais em comer das vossas gorduras, e mexirem-se das suas mãos. Portanto, por vós essa ovelha não é querida, mas ela é muito preciosa para mim. Sim, e ela está precisando muito de mim. Senhor, eu não sou disposta a voltar naquele lugar horrível, e passar tudo o que eu passei, perseguições, tripulações, fome e frio, para ressentar uma única ovelha perdida. Eu não irei, Senhor. Eu não irei. Queira! A quem enviarei? E quem há de buscar a minha ovelha perdida? Ele vem aqui, Senhor. Senhor! Envia-me a mim. Sou meu querido, e não te considero competente para a palma. Mas se o Senhor me confiar esta missão, irei com muito amor em busca da tua ovelha que se encontra perdida. Embora reconheça que não tenho a capacidade, pensei que tu podes me capacitar. Meu filho, como tu se dispôs a ir em busca da minha ovelha perdida, não temas, porque eu sou contigo. Quando passares pelas águas, elas não te submetirão. Quando passares pelo fogo, nenhuma chama arderá a ti. Ainda que me sobrevenha lutas e tripulações, não temas, porque eu sou contigo para te ajudar. Agora levante, vá e busca a minha ovelha. Tu podes contar comigo, Senhor. Irei em busca desta ovelha. Aonde quer que ela esteja, nos desertos, nos balados, aonde quer que for necessário, eu vou encontrá-la. Custe o que custar. Tu podes contar comigo, Senhor. Vou encontrar esta ovelha. Ainda que custe a minha vida. Por assim que ela está em algum lugar, eu vou estar contigo. Aleluia! 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 Alguém aqui viu uma ovelha perdida por aqui? De onde vocês viram? Alguém aqui viu uma ovelha perdida? Não sei se por um acaso não viram uma ovelha perdida por aqui. Alguém viu aqui uma ovelha perdida? Sabe o que eu não dizer o que eu posso encontrar? Que lindo que preço é essa? Fui incumbido de buscar a ovelha perdida da casa do meu senhor. Ei, será que vocês não podem me dizer onde eu posso encontrá-la? Ovelha perdida! Ovelha perdida! Ovelha perdida! Ovelha perdida! Ovelha perdida! Ovelha perdida! Vocês não entendem? Ovelha perdida! O senhor me confiou nessa missão pessoalmente! Eu preciso encontrar essa ovelha! Por favor me ajudem a encontrá-la! Já encontrou! Nós somos totalmente perdidas! É! Mas para que você quer ovelha perdida? Vocês não entendem? O senhor me confiou nessa missão pessoalmente! Eu preciso encontrar essa ovelha! Não! Esquece isso! Vamos sair! Vamos nos divertir! Não! Não! Nós vamos te ajudar! Sinto muito! Sinto muito! Mas eu vim buscar a ovelha perdida do meu senhor! E eu não posso desistir! Não! Portanto não irei com vocês! Esquece isso! Essa estrada é cheia de felizes! Exatamente! Exatamente! E se você ficar com os dentes, vai ter bom para você! Vem cá! Sinto muito! Mas não posso! Preciso encontrar essa ovelha! Vem cá! 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 Se ar acabado, só que não desceu Logo vem do sentimento de perder Ah, tô sem grana. Sabe camisa que pode me ajudar a uma grana, por favor? Não? Não acredito nisso. Como logo se deu mal uma grana? Ah, sim. Vou falar um beijo que eu não gravou. Você vai poder apertar aqui, e o senhor já levou. Esperem, que estou vendo um cidadão ferido? Será que não seria esta a melhor pedida do meu senhor? Eu vou ajudá-lo. Moço, moço. Está tudo bem com você? Moço, moço. O que é isso? Pare, pare. Estou bom. Pare. Alguém me ajude. Pare. Socorro. Puxa aquele amor, o seu nome vai parar. Senhor. Estou querido. Eu não posso desistir. Senhor. Eu não posso desistir. Senhor. Estou querido. Eu não posso desistir. em mim, não posso desistir. Ele vai me lembrar. Estou bem do caminho para custar o enfermamento. Sinto muito calmo e para custar o enfermamento. É preciso o amor e para a força de amar. Ainda que me importe, ainda que esteja ferido, mas eu não vou desistir do meu objetivo, eu vou encontrar o meu pedido aí, busque o que custar Eu vou encontrá-la, ela precisa de mim O Cristo, toda rebeldia, fez malcriação no seu bastão O Cristo, toda rebeldia, fez malcriação no seu bastão Estou perdida, eu não sei o caminho de volta, só me resta uma chance, que o pastor sinta a minha falta, ele venha me buscar Onde ela está? Onde está ela? Ela está sofrendo muito Onde está você? Onde está ela? Foi tudo Onde está ela? Ovelha perdida Onde está você? Onde está ela? Eu tenho que encontrá-la Esperem O que estou vendo Aqui está ela E está ferida Mas venha Azeite comigo O seu bastão está nos esperando para uma grande festa Você vai ficar bom Vamos agora Você montará para os braços do pai Aleluia 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 Amém. Amém. Você voltará para os braços do Pai. O Senhor o pastor está te esperando. Amém. 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 Existem homens perdidas na China, na África, na América. Existem homens perdidas no Brasil, em São Paulo, aqui em Caracolho, rima. E nesta noite O Senhor pergunta Para cada ombreno que aqui está Para cada jovem Para cada irmã Para a igreja A quem enviarei E quem há de buscar A minha ovelha perdida E o Senhor conta com você Conta com você Conta com você nesta noite Querido Deus Eterno Pai Nós te adoramos Senhor Pois nós vemos Nesta tão linda pés Uma realidade vai acontecer O dia conosco Querido Jesus Nós te louvamos Porque as ovelhas perdidas Neste mundo Aleluia O Senhor nos confiou para buscar Portanto dá-nos graça Ajude a cada pastor Também esses teus servos que tem feito Esta bonita peça Senhor Abençoe a cada um Para que possam continuar Neste trabalho tão lindo E maravilhoso Pai de amor Aqui está esta criança Que é o seguro Representa a ovelha Que seja para a glória Do teu nome Aleluia Ainda a cada um Oh glória Deus eterno Recebe A nossa gratidão Pois é em nome de Jesus Que nós te agradecemos Amém Senhor Aleluia 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 Deus está em busca Aleluia Que suas ovelhas encontram conosco Podem se amarem Aleluia